Boa noite Tudo bem? Vamos lá Boa noite Eu amante Quanta solução Para a solidão Que eu criei Numa frase, um lance Estou farto de ausências É como se eu tivesse Num banquete Engolindo tudo Que não era para mim Eu perdi tempo, dentes e esperança Aqui onde estou, somar fantasma Me alcança E você dança, dança, dança Imóvel no meio do povo Passando, passando E eu ando em busca de um fim Você é certa Não consegue ver o amor Acenando da janela Da rua 15 Entre tantas lojas De mulheres Não serem flagrados Só de cuecas Fumando no sofá As cotinas afrontam o sol Não olha o relógio Não Toma banho Hoje eu desapareci do mundo E você surgiu no escuro Do canal 12 Onde anda a preguiça Que um dia nos uniu Amantes Quanta solução Para a solidão Que eu criei Numa frase, um lance Estou farto de ausências É como se eu tivesse Num banquete Engolido tudo Que não era para mim Eu perdi tempo Dentes e esperança Aqui onde estou, somar fantasma Me alcança E você dança 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 Imóvel no meio do povo Passando Passando Eu ando Em busca de um fim